A luta agora é aqui na Leste, não adianta chamar greve pra minha base agora, tem que parar o trabalho aqui, porque pra mim isso é desmobilizar, acho que a greve vai ser um passo depois, mas agora a luta é aqui, ou os deputados param a reforma ou nós paramos a reforma, e todos sabem o que eu quero dizer com isso. Nós temos uma forma de parar sim, e quem quiser, e tiver interessado, me procure depois, meus companheiros, o que vai ser necessário sim, ocupar essa casa, e mostrar a nossa unidade, a unidade do serviço público. O governo está com medo, companheiros, eles estão com medo, pra atropelar todo o regimento, igual eles estão fazendo, mas vamos deixar de ameaçar, e vamos tornar esse medo deles realidade. Hoje, 19 horas, vai a PLC80, que é a do, da alíquota, talvez não vai voltar, e os deputados não estão em meio de frenário, mas amanhã, temos que estar aqui, quinta, sexta, segunda, e nós temos aí, é uma semana dessa luta pessoal. Aí depois pensamos em greve, depois pensamos em muitas coisas para fazer, mas a luta agora tem que ficar clara para todas as lideranças sindicais e associações, o movimento mais por nós, da Polícia Civil, que a luta agora é aqui, ela é aqui, porque se sair daqui agora, e é igual a noite, temos que ficar aqui. Eu fiquei semana passada até meia-noite aqui, e estávamos em dez pessoas aí, é difícil é, companheiros, é difícil pra caramba, como todos estão cansados aí, eu estou cansado, estou sem voz, dor nas costas, estou gordão, pé doendo, mas esse é o preço da luta. Quem não quer lutar é pra casa mesmo, ou que o cara vai trabalhar também. Tem que vir aqui com consciência que estamos em guerra, e é aqui o lugar agora, não vamos mudar o foco, podemos organizar, fazer uma greve geral com o jornalismo, sem problema. Meu lugar é um lugar que ninguém liga de ter greve, e nem de parar. E eu proponho, lá é um lugar que você vai fazer muitos movimentos, e nós gravamos o judiciário, e está com os companheiros do judiciário que sabem disso, que não apresentar preso, só travarmos a escota de preso e os carros de preso, dá maior B.O., né, o juiz não gosta de ser contrariado. Mas o momento é aqui na Leste, companheiros. Temos que marcar a prensa aqui, temos que ir em outra coisa, vamos organizar, temos que fechar, olha lá, o monumental embaixo, as entradas dos deputados, pra eles saberem que nós estamos cercando mesmo, todos os locais deles. Quem quiser pegar, tem um papelzinho aqui, ó, eu voto contra a reforma da Previdência. Tá sem nome de sindicato, sem partido também isso aqui. Então, chama a atenção pra isso. A luta é aqui na Leste, e só nós podemos travar. Os deputados dependem da gente. Então, é a nossa atitude agora. Então, pense, companheiros, estamos aqui pra guerrear, e vamos travar essa Leste. Obrigado.